Salve galera do ClassBullet com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje vai ser um dia muito louco tá galera, apareceu novas tarefas aqui tá, da segunda semana E uma delas é, libere o laboratório na base temporária dos soldados tá galera Então, pelo que eu vi a gente vai ter outro chefe ali, vamos entrar aqui pra ver Beleza, chegamos aqui Bem, eu vou bem na manha do gato tá galera, vamos dar uma analisada aqui como é que é o local Acho que dá pra entrar por ali ó Hum, 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 será que dá pra entrar por aqui ó, já vi uma brecha Fiquei agachado Será que ele morre galera? Nossa Essa arma é muito boa mano, essa arma é muito boa Nossa galera Vamos dar uma analisada por aqui, opa O soldado ali ó Galera mano, esse barato é sinistro hein Por onde que a gente entra? Será que tem uma entrada? Um soldado, opa Tá andando aquele ali Nossa torrita Ainda bem que eu já tô com M16 aqui Alcança? Vai lá, vai com tudo então Mano, tem isso hein galera Muito da hora, tá muito da hora Será que a gente vai passar de primeira? Espero que sim, tá? Deixa eu ver se aquela outra ali Show Pronto, eliminada Tem um soldado ali que tá andando E agora galera? Tem que esperar ali Quanto é que a gente esperar? Acho que dá pra gente pegar aquele ali Galera mano, é sinistro Olha lá ó, tem que esperar tá Para que não venha outro ó Puts mano Caramba Caramba, a gente tem que dar um jeito hein Tentar por outro lugar Caramba mano Não tem nem uma brecha Dá pra gente vir por aqui então né Pegar aqui Pegar aqui Opa Nada bem interessante Não viu a gente O outro ali Beleza Beleza Olha lá O outro já tá indo por ali Puta mano Morreu Um viu a gente Esse aqui a gente matou na bala Nossa mano Ele viu a gente Como assim? É, os dois do para a mesma coisa Vamos lá Vamos lá Hum, já tem uma ali Calma que essa hora Calma que essa hora tá chegando Opa Esse foi 100% Tá, agora aqui Vou pegar aquele ali Olha lá, agora a gente vai atrás dele Espero que não veja a gente Já era Essa roupa tá boa Agora vamos sair, eu vou tentar Dar por Questão de frente Agora dá, hein Sendo que esse aqui tá com Tá, tirou 100%, suave Suave Falta aquele ali, né Nossa, tá com sede Vamos ver uma cenourinha Oh caramba, corre não Já era Já era Quatro Quatro Estou cinco janelas e uma invasão Será que Explodir aqui Caramba, o MC4 tá lá Nossa, tenso O MC4 tá lá no moto Nossa, uma tava do outro lado Meu pai Certo, vamos explodir aqui Ah, aqui que é o laboratório Aqui que é o laboratório, tá galera Isso aqui Caramba, não trouxe uma chadinha Mano Acho que eu tô mostrando uma chadinha aqui Ferramenta quebrou, caramba Eita, já é a ferramenta Eita, já é a ferramenta, viu Vou pegar mais um A chance 4 Eu vou deixar aqui Depois eu pego Isso aqui é o que? Anotações criptografadas Você sabe o que fazer com isso, Parker E agora O que que é isso aqui? Vamos abrir aí, tá Só pra vocês verem Bem, nada né Só destruímos nossos machadinhos aí Então vamos lá no Chefão É isso, galera Chegamos aqui, tá Tá sinistro Tá sinistro Beleza, já tem ali o casulo Já era Olha o olho, deixa aí Nossa, mano Tô tenso aqui Anotações de Frederick O Barker foi afastado pela comissão Convocada por Jayles Para investigar o incidente Com objetivo Ele ficou quieto Dessa vez Sinceramente Seu silêncio me confundiu Mais do que as discussões Que ele normalmente Iniciava, tá galera Mano, tá tenso aqui Então vamos colocar Essa E é isso Vamos ver se a gente consegue Assim Nossa Uh, sendo que ainda tem essa daqui Né, vamos Estourar ela de 12 Beleza, galera Chegamos aqui, tá Eu acabei limpando já Esse local aqui Fui lá buscar mais armas Tá Porque Eu não ia conseguir ali Com as armas E eu ainda tomei assim Com essas armas Que eu estou aqui, tá galera Mano, é muito tenso E vamos lá Vamos lá, vamos lá Caramba Espésimo gigante Acho que esquemei Matando já esses aqui Ai caramba Quase eu vou ter essa Pega uns parasitas Deixa eu já matar esses parasitas Não, não joga aí pra aí não Nossa, mano Muito tenso Não sei se ela resiste Outra dessa não Não sei se ela resiste Nossa, o tanque já tá cool Gente, nossa Nossa E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Guitarra, ganhei uma guitarra Ah Estouro, nossa Caralho, galera Mano Deixa aí sua avaliação no vídeo, galera Mano, foi muito tenso, foi muito tenso Galera, galera, galera Mano Ai, caralho Foi muito tenso, tá Usamos bastante granadas ali Quase que explode, tá Eu pensei que a gente ia morrer Nossa, mano Então, se inscreva no canal Compartilha esse vídeo aí Para aquele amigo que não está conseguindo fazer esse evento Tá, galera, foi muito difícil Eu conto aí com o máximo de avaliações possíveis Até o próximo vídeo Tchau